Quando eu ficava com o braço cruzado, que o último não deu certo, né? O último que ficou com o braço cruzado não deu certo. Com o braço cruzado. Ah, não, mas você conversando aí já já. Você pode ficar com o braço cruzado, pra cima, pra baixo. Então, eu entrei com o caso do Lucas, o MC Lucas, tá ligado? Que era do barraco. Eu acho que é isso aqui. Ele que me levou. Tipo, eu acompanhava o barraco. Foi numa época que tipo, eu tava... Todo mundo já acompanhava o barraco, né, mano? Vocês lente pra caralho, né, mano? Juro, é que eu tava flopado na época, tá ligado? Como que você conheceu, então, o barraco? Vamos ver. Ah, agora você entrou num ponto de vista da hora. Ó, eu tava em outra casa de conteúdo. Aí, saí de lá. Aí, eu já tava flopado. Tipo, eu tinha... Quando eu entrei na barbearia, que eu falei pra vocês lá, eu entrei na barbearia, fui desanimado, tá ligado? Aí, fui deixando o Instagram de lado e automaticamente o engajamento caiu. Abandonou o YouTube. Então, tipo, eu tava com 30 mil. E aí, acabou, já era. Aí, eu saí lá dessa casa aí, foi uma menina lá da tira. Ela foi pro barraco, que eu seguia. Aí, ela postou... Nossa, tô muito feliz, tô indo pro barraco do Barone. Aí, fui dar uma olhada, né? Falei, nossa, que isso, pá. Foi em setembro do ano passado. Aí, eu olhei, comecei a seguir eles. Aí, comecei a acompanhar de lá, tá ligado? Mó cota aí, tipo, tinha a maior vontade de entrar, porque... Quem que eram os moradores nessa época aí? Era os carioca ainda. Os carioca. Agora é a hora da verdade, se você acompanhava a minha mulher. Olá, isso. A Camis ainda antes de ela sair, tá ligado? A Ana Lu ainda tava, o Aladdin. Então, foi bem no começo, tá ligado? Acompanhava, só que... Eu não sei o que passava na minha mente, que eu não mandava mensagem pra entrar. Porque eu acho que se eu tivesse mandado mensagem naquela época... Eu acho que eu queria me chamar, tá ligado? Só que eu não par, não mandava. Aí, depois, no finalzinho do ano passado, eu comecei a acompanhar muito, muito mesmo. Porque o Lucas entrou. Tá com medo esses comentários aí. O Lucas entrou pro barraco. Vai. O Lucas... O Lucas entrou pro barraco. Aí, eu comecei a acompanhar mais ainda. Aí, foi acompanhado. Tipo, eu tava flopado. Eu tava como já? Desanimado. Não, fala lá. Vai, tio. Vai, vai. Termina o histórico. Já. Já. Vai pra onde? Vou. Manda um beijo aqui pra rapaziada, Gi. É, vem, dá um oi aqui. Aparece aí, rapidinho. Dá um oi aí pro pessoal aí. Oi, gente. Oi, gente. A Gi é a menina que mais me ferra no barraco, mano. Ai, ai, tá fudendo seu cabelo. Ela é a que mais te salva, tenho certeza. Não é. Não, ô. Não, é. Não coisa as boas. Mas também ela, nossa. Mostra o celular pro povo. Olha o que ele fez. Nossa. Ele tacou da laje. Você acredita? Mano. Sai lá, a gente não foi mais o que tá aqui, né, Gi? Tô brincando, mas... Ah, então... Não, tô brincando, né? Ah, tá chegando no céu, filho? Olha aqui, ó. Tá ali na câmera. Mas por que que você tacou? Porque foi sem querer. Ela tava ali, o govelar, ficando... Ah, mas isso aí já faz. Já faz um tempo, já que tá assim. Já, tem que consertar. Quando o Lyson veio aqui, já tava. É, porque eu tava esperando ele, né? Mas como ele não vai? Não, o dia que ela quebrou, ela falou, não precisa pagar. Eu te amo. É, você já falou. Já era, né, mano? Não, você tá me devendo. Não, vai com Deus, tá? Tchau, obrigada. Beijo, beijo, Gi. Fica com Deus. Govis também vai embora? Vai. Vai? Aparece aqui, Govis. Vem dar um oi, então, né, pô? É, vem dar um oi, né? Oi, deixa uma pergunta aí pra nós fazer pra ele depois. Tchau, irmão. Tchau. É, ô, Gustavo, pega uma pergunta de cada uma aí, ó. Ó, deixa eu te falar. Quando eu conheci o Wallace, foi o seguinte... Não, Wallace, você vinha que sai a história aí, eu vou te falar. Não, é, ô! Quando eu conheci o Wallace, eu fui no maior vontade lá no barro, eu conheci esses negócios de conteúdo, tá ligado? Aí o barro falou assim, vamo lá fazer uma música lá no barraco lá. Aí eu cheguei, mano. Aí eu cheguei lá no barraco lá, tá ligado? Aí piquei assim, eu não conheci o Wallace, não conheci o Wallace. Aí nós fui fazer a música, mano. Aí eu fiz a música, sabe o que os caras falaram pra mim? Falei, mano, ficou bom os caras? Ficou uma bosta. Aí foi assim que eu gostei dos caras, mano. Foi sincero, né, mano? Ficou uma bosta, eu falei, mano, esses caras é muito... Aí a partir daquele dia nós temos um relacionamento aberto lá, às vezes vai na casa dele, às vezes eu não vou na casa dele, mas... Porque eu te amei já, mas você não vai, porque você não vai, inclusive ele vai semana que vem, né, irmão? Eu vou semana que vem lá. Se agir permitir, eu vou assim... Ai, 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 é... E é isso. E pode falar que gosta assim da amiga da Ribeiro lá, que ele gosta pra carai dela, fala dela pra carai, vou falar mesmo, parça. Se ela assistir, ele gosta de você pra caramba e é isso mesmo, por causa dela. Fala o nome dela, fala dela. Como que é o nome dela mesmo? Julio. Julio, ele gosta de você. Dá uma atenção no moleque, o moleque fala, não, ela é bonita. É, tem que falar a verdade, parça, cê tá aqui pra falar a verdade, entendeu? E é poucas ideias. É, tem gente que tá bonitão, não. Obrigado, viu, papai? Tamo juntão. É com Deus. Valeu, valeu, fica com Deus. Valeu, beijo. Ó, e aí foi assim que cê entrou pro barraco? Como? Eu nem falei ainda. Não foi moleque um MC que te levou lá, ô cara? Não, cê nem falou, mano. Tá me chamando de mentiroso? A gente ficou sabendo aí, irmão, que lá no Tira cê tem um apelido, mano. Calma. O vulgo. Qual que é seu vulgo lá no Tira? Devemos entender isso. ladı? Devemos entender isso? Obrigado.